E agora meu povo quero trazer pra vocês informações de uma situação que aconteceu no Tancredo Neves na Zona Leste de Manaus. Traz pra mim um vídeo aqui, Gisiel. Olha só, esse caso aí aconteceu lá na Zona Leste, no bairro Tancredo Neves, minha gente. Essa daí é a equipe da 14ª SICOM. Isso foi exatamente o momento em que o pessoal da 14ª SICOM recebeu a denúncia de que um camarada estava vendendo entorpecente em via pública. É, minha gente, em via pública. Aí o camarada foi denunciado, a polícia foi fazer o quê? Foi cumprir o papel dela. Mesmo com dificuldade foi lá e olha só o que descobriram, né? Conseguiram encontrar o camarada que tentou se esconder, só que não deu outra, meu parceiro. A casa caiu pro vagabundo. E olha só onde estavam as drogas, ó. Esse daí é o momento que o policial abre, né, e confere a quantidade de drogas que tinha. Aí tinha maconha, minha gente, tinha cocaína. Meu, minha gente, tinha tudo. Tinha tudo aí. É, e agora você vai saber, né, toda a informação de como que aconteceu, né, onde aconteceu com a Gabriela Moreno, que traz essa informação pra gente aqui na tela do Namira. A denúncia de tráfico de drogas foi para a rua Bernardo Cabral, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A polícia divulgou imagens do momento da ação à abordagem a Francisco Vitor Gonçalves Fernandes, de 20 anos. Com ele foi encontrada uma réplica de arma de fogo, tipo pistola, e poções, supostamente, substância entorpecente, do tipo 20 trouxinhas de cocaína, 37 trouxinhas de maconha e 16 trouxinhas de pedra ox. Esse homem foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis, e ele já havia sido procurado pelo tráfico de drogas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno, que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Alô, 14ª Cicom, parabéns. Belíssimo trabalho, olha o Luiz aqui, ó. Tem que respirar aqui, né, gente? Tem que respirar aqui que a gente tá pegando a virose aí, mas estamos aqui no trânsito, né? Olha só, belíssimo trabalho da 14ª Cicom, e de todos os policiais que participaram dessa prisão, o camarada já era procurado. Traz a foto pra mim, Gisele, traz a foto pra mim aí. Enche a tela aí desse camarada. Olha aí, rapaz, o camarada tá até estiloso, né, meu? Dá o cabelinho na régua, né? Olha, uma armazinha que não é de brinquedo, essa daí não era de brinquedo, né? Mas isso daí ele usava pra intimidar as pessoas, né? Pra intimidar as pessoas e pra intimidar também os concorrentes ali da área. Casa caiu pro camarada, minha gente. Casa caiu pro camarada. Eu vou dizer pra você que tá aí do outro lado. Traz pra mim aqui, Gisele, aqui no leão. Vou dizer pra você que tá aí do outro lado, traficantezinho. Você mesmo, é, é com você. A casa vai cair pra você também, meu irmão. Caiu pra ele, vai cair pra você. Logo, logo, vou tá te mostrando aqui, ó. Tá te mostrando aqui. E eu quero convidar a população... Aproveitando que é 10h40, eu quero convidar a população a denunciar. Porque olha só o que acontece, ó, quando você denuncia. A polícia vai lá e consegue prender assim. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai pra esses traficantezinho, tá certo? Vamos de outra informação? Não, denúncia no WhatsApp. Vem pra cá, vem cá. Vem cá, leão. Agora que eu... Vem cá, denúncia no WhatsApp. Aqui na rua São Luís, atrás do DB do Manoa, os traficantes têm armas pesadas, assaltos a toda hora. Estamos presos. Presidiários foram soltos. Olha essa denúncia aí. No bairro do Manoa, né? Na fusão com o Terra Nova. Minha gente, essa região do bairro do Manoa tá muito perigosa. Nós mostramos aqui que na avenida, né? Uma das avenidas principais do Manoa, o assalto é constante em lojas, né? No comércio das pessoas, nas lojas, tanto de roupa, de qualquer... Tudo quanto é loja tá sendo assaltado. Se você chegar lá, não tem uma loja que não foi assaltada lá no Manoa. Não tem nenhuma loja que não foi assaltada no Manoa. E naquela região, na rua de trás, é onde impera o tráfico de drogas. É onde meus amigos têm bandido toda hora. A pessoa desceu lá na parada de ônibus, leão, já era. Caixa, ladrão já leva as coisas. Então é importantíssimo o trabalho da polícia. Precisa-se ter ações, principalmente na região norte, né? Que é onde os ladrões aproveitam, que tem pouca circulação ali de pedestre, principalmente à noite. E os camaradas roubam, fazem a limpa no transporte público. E quem sai na pior, somos nós que pagamos os nossos impostos. E principalmente o trabalhador cidadão de bem. Um homem foi baleado durante briga de restaurante por clientes. Isso. Um homem foi baleado nesta última quinta-feira. E quando... Quando... Ei, rapaz. Que situação. Deixa eu explicar pra você o que acontece. Vem pra cá aqui comigo, leão. Os camaradas tão doidos por clientes, né? Porque tem um negócio ali e quer fazer o possível, né? Quer fazer o possível pra tentar atrair a clientela. Aí teve uma confusão. Só que numa dessa confusão aí, os camaradas acabaram levando a pior. Quem traz essas informações é a Meixa Pema na tela do Namira. Uma briga banal acabou resultando na morte de uma pessoa na tarde desta quinta-feira, aqui na Rua Barroso, no centro da cidade. Essa Rua Barroso é considerada uma área comercial, cheia de restaurantes e lanchonetes. Era por volta de uma hora da tarde, quando esses rapazes que trabalham como chamador de clientes estavam aqui fazendo a chamada da clientela para almoçarem nos seus restaurantes em que eles trabalham. Só que teve uma discussão com um desses chamadores de clientes. Eles discutiram, mas até então cessou a discussão. Eles continuaram chamando a clientela, quando um outro chamador de cliente teria sido ido pelo amigo e veio tirar satisfações com a esposa do dono do restaurante Canoas, aqui da Rua Barroso. No momento em que eles discutiram, ele acabou dando uma tapa no rosto dessa mulher e o esposo dela, que é o dono do restaurante, não teria gostado dessa situação, sacou a arma da cintura e disparou três tiros contra o chamador de cliente que foi socorrido por um comerciante aqui da área que o levou para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. Ele veio a óbito horas depois de passar por uma cirurgia. Segundo informações de algumas testemunhas aqui da área que não quiseram gravar entrevista, depois de disparar os três tiros nesse chamador de cliente, o proprietário do restaurante fugiu nessa direção da Avenida 7 de setembro e minutos depois ele foi preso pelos policiais da 24ª SICOM ainda com a arma do crime. As câmeras de segurança aqui do local vão ajudar nas investigações para a polícia realmente identificar o que de fato aconteceu na tarde desta quinta-feira por volta de uma hora da tarde. O restaurante está fechado, algumas pessoas aqui do centro ainda estão chocadas com essa situação, com essa discussão banal que acabou tirando a vida de uma pessoa na tarde desta quinta-feira. Os policiais da 24ª SICOM estiveram aqui no local realizando todos os procedimentos cabíveis, conversando com as testemunhas, com as pessoas que presenciaram esse fato. Agora a polícia investiga esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meixap Yama, com a sua beleza, né? Que situação. A Meio hoje veio de Mulan, né? Tá diferente. Samurai, é? Samurai, esses caras estão bagunçando com a Meixap Yama. Pare com isso. Foi esse camarada aqui? Foi esse camarada aqui. É esse aí, ó. O cara que disse lá que ia matar a fome do outro camarada, do concorrente. Olha a situação, né, gente? Gente, boa! Minha gente, tá todo mundo... Hoje, a vida tá praticamente não valendo nada, né? Pelo amor de Deus, que situação. O camarada matou o outro por causa da concorrência, minha gente. Por causa da concorrência. Que situação, meu irmão. Vá lá, né? Peça pro seu cozinheiro, você tá chamando pra certo restaurante. Diga lá, meu amigo, cozinhe hoje com vontade, com amor. Não exagere no tempero, mas faça o possível pra comida ficar bem gostosinha. Agora, matar o ovo por conta disso? Pelo amor de Deus, minha gente. Que mundo nós estamos? Que mundo nós estamos? Eu tô com medo aqui do Rui tentar matar o leão, porque ele tá fazendo imagem melhor que ele. Tô com medo aqui do Léo, meu irmão. O Léo tá aqui comigo nessa câmera aqui, ó. Tô com medo do Léo matar o leão, porque o leão tá com a câmera do ovo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, minha gente. E olha o que eu comi nesse restaurante. Agora, eu tô até com medo de voltar lá e eu realmente matar a minha fome. Que situação. Tá certo, então. Olha só, minha gente. Você que tá aí em casa, eu vou ficar aqui deixando o dedo do Gesiel aqui, ó. O dedo do Gesiel aqui, ó. Cadê o Gesiel? Ah! Minha gente, eu quero aqui pedir pra que você possa participar do programa da Mira. Hoje é o programa da sexta-feira, mas depois de sábado e domingo, eu volto de novo pra sua tela. Então, eu preciso que você faça sua denúncia. Nós vamos levar uma equipe de reportagem até onde você vai mandar mensagem pra gente. Vamos cobrar das autoridades segurança, principalmente, ações policiais e tudo que você precisar, né, durante a sua denúncia. Mande mensagem pra gente que nós vamos mandar uma equipe de reportagem pra dar voz e vez a você que está do outro lado. Tá certo? Tá ok, então? Tem denúncia, minha diretora? Tem denúncia no WhatsApp? Olha só. Como eu falei, ó, do bairro do Manoel, olha aqui, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo. Bom dia, Luiz. Aqui no bairro do Manoel, o tráfico de drogas é a todo momento. Ontem a polícia militar levou três, mas não adianta nada que depois eles liberam. É assalto direto. Já falei aqui algumas vezes sobre a situação da nossa polícia. A nossa polícia precisa de incentivo, né, já precisa de material pra trabalhar, né. Aí o policial passa a madrugada toda fazendo ações policiais pra prender bandidos, pra prender drogas. E quando chega, a justiça pega e libera, né. Claro que o policial vai se sentir lesado, meu povo. Porque imagina pro policial passar a madrugada toda pra prender um miserável, pra prender um vagabundo, né, pra prender um ladrão, um criminoso. Aí chega na manhã do dia seguinte, Leão. Chega na manhã do dia seguinte e tá lá o cara. Ainda chega o policial, o policial tá passando a viatura aqui, né. Tá, aí o camarada. É o que tá acontecendo em Manaus, meu povo. Bandido dando tchauzinho, mandando beijinho pra policial e dizendo, tô livre, tô na rua de novo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né. Já não basta isso, ainda tem bandido que faz questão de leão. Ele falta levantar a perna na janela do carro do policial, da viatura, pra dizer, olha, tem tornozeleira e tô na rua. E você tá aí, tentando me prender, você sou de novo. E olha só, três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos e veículos na capital. Entre eles está o suposto líder de tráfico de drogas do Conjunto Ouro Verde no Coroado. Na tela, dona Miras. Adames Pinheiro e Antônio José Queiroz foram presos na madrugada da última quarta-feira em um flutuante em Manacapuru, quando planejavam fugir para o estado do Pará. Já Marcos Vitor Souza foi detido no Conjunto Ouro Verde no Coroado, zona leste de Manaus. Foi ele que informou a polícia onde os compassas estavam. Essa é uma ação foi em decorrência do desdobramento da prisão que aconteceu na semana passada do Yuri Frazão. O Marcos é o cunhado do Yuri Frazão e durante as diligências tomamos conhecimento de que parte dessa quadrilha iria se refugiar lá para o município de Belém no Pará e outra parte estaria se deslocando para a região da zona rural de Manacapuru. Com eles foram apreendidos três carros com restrição de roubo, armas e um caderno com anotações na movimentação de 70 mil reais relacionado à venda de drogas. Adames é apontado como líder do tráfico no Conjunto Ouro Verde. Há pouco tempo o Adames teria participado do assassinato do traficante Andrinho e o chefe de todos eles daquela região que hoje se encontra subordinado hierarquicamente ao velhinho determinou que o Adames viesse a comandar aquela região haja vista que estava havendo aí um débito relacionado ao tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha. O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Adames e Antônio ainda vão responder por corte de arma de fogo de uso restrito. Ricardinho coloca um arrasou bonitas para esses camaradas. Não, peraí. Coloca aqui na tela a imagem desses camaradas. Os três, os três. Eu não quero só o Adames. Eu quero os três. Coloca os três na tela. Esperar o Gesiel. Gente, boa! Tempo do Gesiel. Tô no tempo do Gesiel aqui. Aê! Aê! Agora, Ricardinho, aquele arrasou, bonitos! Arrasou, bonitos! Parabéns! Parabéns para esses trabalhadores honestos. Camarada que acorda um seco. Cabra trabalhador! Camarada que estão ali para fazer o bem para a sociedade. Que coisa linda! Maravilhosa! Isso daqui é aniversário deles. Isso daqui não. Se não tivesse aqui, quase que diria que era aniversário deles. É quase! Se não fosse o quase, né? Três vagabundos. Três vagabundos foram presos no flutuante. O camarada estava lá na rede, embalando, curtindo o ventinho. E aí, de repente, recebe a visita da DRFV. Belíssimo trabalho do delegado Cícero Túlio. Sempre, sempre nos recebe bem lá na delegacia e conversa com a nossa equipe. Obrigado aí. E olha só, assim como foram presos esses camaradas... Esse daqui não, é na mira. Assim como foram presos esses três, dá um recado para vocês que ainda estão nessa vida. Mais cedo ou mais tarde, o Luiz vai estar com esse sorriso aqui, divulgando a situação de vocês. Tá ok? E olha só, minha gente. A Polícia Federal também trabalhou, minha gente, e apreendeu 176 quilos de cocaína no Rio Solimões durante uma inspeção. A repórter Meisha Pia, uma fantasiada de Mulan, vai trazer as informações para a gente na tela do Naminha. Pois é, foi isso mesmo. A cocaína foi apreendida dentro de uma embarcação de nome Diamante, ali próximo à comunidade Santo Antônio do Içá, no Rio Solimões. Ao todo, 176 quilos foram apreendidos durante uma inspeção da Polícia Federal, que estava realizando operações nas embarcações que trafegam ali no Rio Solimões. A droga estava dentro de sacos plásticos e acondicionada no convés da embarcação. Segundo informações ainda da Polícia Federal, todo esse material seria para abastecer as bocas de fumo aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meisha Pia, que notícia maravilhosa, maravilhoso. Mostra pra mim aqui, Gesiel. Coloca aqui, abre aqui na tela. Olha só a quantidade de droga, meu povo. Olha só a quantidade de droga que estava aí, né, já com destino certo aqui na capital de Manaus. Polícia Federal foi lá e rapou tudo e disse para os traficantes, meus amigos, agora vocês vão ter que trabalhar, tá? Agora vocês vão mudar de vida, tá bom? Porque a droga de vocês vai ser encaminhada, vai ser apreendida. Vai ser apreendida. Vem cá comigo aqui, Leão. Olha só. E quando acontece esse tipo de coisa aqui, Leão, o que a gente faz aqui? Dança, dança. Hã? Dança. Não, traz a do Rui pra cá. Aê, o que a gente faz? Dança. Faz o quê? Dança. E é desse jeito que a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Eis que se vem aproveitando e saiba lá. E waolu? 307, 1122, DT. 207. 1 kavis. 208. 208. 208. 209. 207. 209. 218. 209. 209. 218.